Marcelo Galeardo já mostrou o porquê ele veio. Já logo no seu primeiro campeonato beliscou a Copa do Brasil e que a gente não tinha conseguido nas últimas duas temporadas. Um time campeão começa do banco, irmãos. Agora vamos para a Libertadores. Simbora! Quem está aqui? Vamos começar esse jogo aqui, já vamos usar aqui o plano de jogo. Eu tenho mais uma última cartada para não morrer o Rumo ao Estrelato no canal. Eu vou colocar uma novidade na quarta-feira, beleza? No Rumo ao Estrelato. E, mano, a gente trabalha de acordo com o feedback da rapaziada e vamos novamente tentar uma coisa nova aí no Rumo, beleza? Portanto, o que vai acontecer aqui, cara? Início da Libertadores. Três jogos complicados. Três jogos diretos da Libertadores. Um jogo mais difícil do que o outro. Já vamos pegar logo o Penharol. Eu gostei muito do Delacruz caindo pela ponta. Gostei do Marinho caindo na outra ponta. Luiz Araújo. Bom, ele não faz essa, né, mano? Muitas pessoas estão falando para colocar o Gabriel Sara para jogar. Vou colocar ele para jogar. Beleza? Vou colocar ele para jogar. Paulinho Boy, ele tem muito estilo aí dessa equipe, né, cara? Na próxima janela de transferência já vou fazer muitas mudanças, cara. Beleza? Já não vou querer segurar alguns jogadores aí. Bola para frente, certo? Beleza? E também pode colocar aí quem vocês querem ver aqui no time do São Paulo que eu não estou colocando. Muitos falaram Rodrigo Nestor. Mas, como falaram o Gabriel Sara bastante, vou dar essa oportunidade para ele. Início do São Paulo na Libertadores, brothers. Mano, conto muito com o seu apoio. É a nova era com o Marcelo. Morumbi, daquele jeitão. São Paulo e Penharol, velho. Caramba, ainda não mudou esse negócio do placar, mano. Vou dar uma olhada depois nisso. São Paulo e Penharol, velho, na Libertadores. Um jogo complicado aí. Vamos colocar o Lucas Perre. Certo? Time completinho aí, muito bacana, velho. Vamos embora para o jogo. Sempre muito complicado. Libertadores, né, velho? Ganhamos uma Libertadores com o Muricy. Porém, não estamos jogando futebol bacana, né, cara? A torcida vem cobrando isso. E vamos tentar aí jogar o melhor panela. Quem vem operar nos primeiros lances, tem que ficar ligeiro. De bicicleta, a bola vai para fora, rapaz. Fica ligeiro, por favor, mano. Cara, a gente... Como que eu posso dizer? A gente toma uns gols, mano. Muito besta e não consegue em alguns jogos reverter, mano. Esse é o maior problema do São Paulo. Toma o gol aí e desorganiza tudo, velho. Vamos, vamos. Tricolor na bola, Gabriel Sara. Todo mundo pediu, mano. Vamos lá. Trocando bola. Miranda. Vamos, Mirandão. Abriu no Marinho. Troca de posições aí no Tricolor. Olha, ele jogou de novo. Vai sair na cara do gol. Bate ali de canhota nas mãos do gol. Mais uma do Tricolor com o Marinho. Vamos, Marinho. Jogou ali de novo. Vamos no dois. Tocou. Gira o jogo ali. Gabriel Sara. É habilidoso. Muitas pessoas pediram... Ai, Jesus. Mas aí fui eu. Eu driblei errado. Ixi! Mano, o cara jogou a bola para trás, cara. Aí é suave para nós, mano. Aí é suave para nós, parceiro. Ó. Diego Costa recuperou. Vamos, Miranda do céu, mano. Miranda é bem demais, ó. Ó lá. É bem demais, mano. Passagem de Delacruz funcionando muito melhor desse lado. Vamos, Delacruz. Olha ali. Cortou do jeito que quis. Olha ali de novo no cruzamento. Quem vem de cabeça? A bola vai para fora. Boa, Luciano. Boa, Luciano. Isso aí, mano. Nossa, ele está funcionando bem melhor desse lado. Vai jogar desse lado, né, mano? Está funcionando melhor. Olha o Pinharão tentando alguma coisa. Não pode girar. Olha ali na batida. Boa. Travou bem. Travou bem. Vamos, 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 Brenner. Brenner. Ô, Senhor Jesus. E lá vem o Pinharão de novo. É perigoso. Não pode deixar girar na batida. Escanteio. Caramba, velho. Eu falo para vocês, mano. Vai jogar contra o Uruguai. Os caras, mano, eles enroscam o jogo de uma maneira, cara. Nossa, velho. Eles escanteiam para os caras ainda, mano. Eles enroscam, velho. É, se bem que o São Paulo sempre teve bastante Uruguaios aí. Mais uma tentativa de quebrar essa retranca Uruguai. Aí o cara toca a bola errado, mano. Vocês sabem que passe errado me deixa maluco, né, cara? Vocês sabem até como eu fico, né, velho? Que esses passe errados dos caras, né, mano? Ah, vamos trocar depois desse ataque aqui? Jogou no Dela Cruz. Ô, meu Deus do céu. Olha ali, jogou de novo. Vamos, vamos, vamos. Daniel Alves vai dar o tapa aqui de novo. Thiago Mendes. Tava dormindo. Jogou ali de novo o Dela Cruz. Pisou. Ô, retranca. Meu Deus do céu. Jogou de novo aqui no Gabriel Sara. Não funcionou tão legal, mas vamos lá. Vamos dar a chance para o moleque, né? Lá vem o Marinho. Cortou a bola. Bela, 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 bela. Jogado. Olha ali. Jogou no chão, moleque. Na batida de Brinders. Jogou ali no Dela Cruz. Vamos, Dela Cruz. Põe velocidade. Vamos, Dela Cruz. Olha ali. Cortou de novo. Ai, meu Deus do céu. Foi desarmado. Mas tinha sido falta. Vamos trocar aí o time. Colocar um up final aí, né, cara? Porque se não, vai ficar um zero a zero, velho. É difícil, velho. Falar para vocês, não é nada fácil, cara. Vamos fazer o seguinte. Hernandes na bola. Puta, eu não trouxe ele para o jogo, né? Deixa eu ver. O Thiago Galharda, ele bate bem na bola. Vamos de Caleri aqui no lugar do Luciano. Acho que tá bom, né? Deixa eu ver o Paulinho. Não, tá bom. O Thiago Galharda, ele bate muito bem na bola. Vamos curta. Deixa eu ver. Thiago Galharda. Ele, o Reinaldo e o Hernandes, eles batem muito bem na bola. Tem que ser aproveitado isso. Mas tá bom, mano. Jogou bem o Luciano. O Gabriel Sara, tem que dar uma sequência maior para ele. É até injusto fazer isso com ele, né? Com o moleque. Thiago Galhardo na bola. Ele bate muito bem, mano. Pode ser na bola, parada na batida. Bom, moleque. Isso aí, tá bom. Tá bom, tá bom. O time tá unido, né? Últimos lances. Marinho na bola. Ô, meu senhor. Passa aqui, Reinaldo. Vamos, Reinaldo. Vamos, São Paulo. Vai pra cima. Deu o tapa. Coloquei o time pra cima agora, hein? Vamos, vamos pra cima. Vai pra cima, velho. Ai, Jesus Cristo. Vamos, Miranda. Vamos, Miranda. Jogar contra o Uruguaio não é fácil. Aqui a bola é nossa. Os caras só se defendeu, mano. E o 0x0 pra eles é ótimo, né? Vamos, Daniel Alves. Dominou o Padela Cruz. Tocou a pelota. No 1, 2. Joga rápido. Rápido, mano. Vamos, Miranda. Vamos, Miranda. Pegou. Boa, boa, boa. Deu tempo. Dá tempo ainda. Dá tempo. Joga. Rápido. Vamos, Brenner. Último lance. Ah, errou o passe de novo, cara. Você é louco, mano. Jogou no Brenner. Brenner dá um tapa aqui. Vamos, jogou lá. Abre. Não, abre lá. Puta, essa era só abrir lá. E nesse momento o árbitro apita fim de jogo. Era só abrir lá. O cara ia ficar na cara do gol. Pra mais um jogo contra o Huracan, né? Vamos no empate. É um empate ruim, mano. Um empate com gol de derrota, cara. Bom, seguinte. O Dela Cruz tá funcionando muito bem desse lado. Deixa eu ver aqui. Ele tá com seta boa. O Gabriel Sara não jogou muito bem. Vamos de Paulinho Boy aqui. Colocar o Luiz Araújo, mano. Vamos testar ele. Brenner e Luciano muito bem aí. Os dois aí. Deixa eu ver. Deixa o Marinho de fora dessa. O rapaziada tá pedindo pra me colocar o Rodrigo Nestor, né, mano? Colocar ele no segundo tempo. Colocar ele no lugar do Igor Vinícius. E o Hernanes aí, pra caso precise aí no segundo tempo. Beleza, brothers? E esse é o time que vai enfrentar o Huracan. Vamos pra cima dos caras, velho. Vamos pra cima desde o começo. São Paulo, Huracan, Huracan e Trigolor Paulista. Eu vou arrumar esse negócio do placar aí. Bom, o time já está em campo. Rapaz, se não ganha mais uma, fica complicado, cara. Tem que ganhar o jogo, mano. Pelo amor de Deus, velho. Bola rolando. São Paulo do céu, velho. Pelo amor de Deus, cara. E vem novamente o Huracan. Ai, meu Deus do céu. Olha ali. Vamos, vamos. Fecha espaços. Fecha espaço. Olha a Miranda. Atira a zaga de qualquer maneira. Paulinho Boia. Paulinho Boia. Ele colocou o Vido Cidane. Vamos, Paulinho Boia. Vamos de novo. Oh, meu Deus do céu, velho. Gira o jogo. O Trigolor Paulista com o Reinaldo. Reinaldo. Vamos, dominou. Vamos, Reinaldo. Tocou no curto. Já dá o tapinha aqui. Molecote. Thiago Mendes. Vamos, Thiago Mendes, mano. O time não está legal, cara. Vamos, São Paulo. O atual campeão da Copa do Brasil. O Galhardo já chegou com o título. Já deu tapa aqui de novo. Tocou. Já dá lá no Dela Cruz na velocidade. Vamos, Dela Cruz. Olha ali. Colocou velocidade. Moleque, olha ali. Cruzou para trás para o Brenner. Ele não perdoa. Ô, Brenner, não perdoa. Meu brothers, é do São Paulo. Vamos. Sempre ele. E que jogada do Dela Cruz, mano. Achou a posição dele. Do lado direito, velho. Reivindo muito do lado direito, Dela Cruz, velho. Ó, São Paulo abre o placar aqui. Mano, olha a velocidade, mano. Os caras não pegam na velo. Não adianta, mano. E ele cruzou na hora certinha. Cruzou para trás, ó, Brenner. Toma. 1 a 0 para o São Paulo. Boa, moleque. Vamos. E vem o São Paulo novamente querendo ampliar ali. Jogou no Thiago Mendes. Vamos, Thiago Mendes. Vamos, Thiago Mendes. Calma, calma, calma. Girou dois ali. Vamos. Vamos, Daniel Alves. Já deu tapa aqui no Paulinho Boa. E a Paulinho Boa se gira o jogo. Isso, parceiro. Reinaldo. Reinaldo achou aqui o Brenner, mas está solto. Aí fica difícil. Está sozinho. Girou. Deu tapa no Luiz Araújo. Na veloura ali de novo. Cortou a bola. Que jogada. Vamos, vamos. Tira a zaga. A bola está com o São Paulo ainda. Paulinho Boa. Ó, solto. Dela Cruz. Só dá o tapa ali, moleque. Que jogada do Tricolor. Olha o Tricolor de novo. Cortou a bola para dentro. Falta. O Juiz não deu. Jogou de novo no Dela Cruz. Dela Cruz deu o tapa aqui. E lá vai ficar de frente. Paulinho Boa na batida em cima da zaga. Acabou, Juizão. Acabou. Acabou. Não acabou não, hein? Não, acabou não. Olha ali de novo. Deu o tapa. Vai sair na... Filha da mãe. Ele cortou. O jogo não para, velho. O São Paulo não dá descanso para o Huracan, irmãos. Olha isso, mano. Tocou a bola. O jogo não para. 56 já, velho. Jogou a bola de novo. Olha o São Paulo. Olha, ele cortou. Tira a zaga. Acabou. Agora acabou. Vamos ver o balão. Meu Deus do céu. O jogo não acabou a nuca. E mais um ataque do Tricolor. Jogou a bola. Errou o passe. Ô, meu. Fico nervoso quando esse erro de passe, cara. Vamos, Miranda. Puta que lá. Merda, viu, meu? Olha o Huracan vindo. Puta que raiva desses bagulhos, cara. É que você me erra a merda de um passe de meio metro, cara. Tamo ganhando. Tamo ganhando pelo menos, velho. Olha lá. Ele é escanteio para os caras. Eu não aguento, velho. Marca a direita aí. Vai. Tira. Tira, Volpi. Boa. Contra-ataque do Tricolor. Jogou. Vamos, irmão. Dá o tapa lá. Acerta um passe só. Os caras erram esses passes, mano. Passagem de Reinaldo. Vamos, Reinaldo. Vamos mexer no time, que o time deve estar morto. Jogou no Paulinho Boia. Deu tapa no curto. 1x0. O importante. Olha isso, mano. Ô, mano. Vocês não... Puta merda. Vamos mudar aí, velho, mano. Cara, mano. Não sei o que está acontecendo com o time que está errando tanto passe assim, velho. Paulinho Boia cansou de colocar o Roger Guedes. O Hernanes. Colocar o Roger Guedes que tem mais velocidade. O Brenner cansou de colocar o Caleri. Três trocas aí, velho. Quem cansou aí? A rapaziada cansou. Errando passe de meio metro. Mas... É, a rapaziada me conhece. Vocês sabem que eu fico bravo com esse erro de passe. Porque aí já não é minha culpa, tá ligado? Ou já colocou velo ou já continua marcando aqui, irmão? Não deixa ele sair, não. Faz jogar para trás. Faz jogar para trás, irmão. Isso. Olha. Não tem o que fazer. Ele não tem o que fazer aqui, brothers. Saindo de bola comprometida, papai. É, vai ter que dar o dedão. Aí, olha o que acontece. Miranda na bola. Essa é a jogada ali. Vem Hernanes. Hernanes. Calma, Hernanes. Isso, moleque. Jogou a bola aqui para Luiz Araújo. Já jogou no Caleri. Errou o passe de novo. Tira a zaga do São Paulo. Está jogando nada o São Paulo, velho. Vamos. Vamos no dois. Tocou o Roger Guedes. Meu Deus do céu, mano. Faz a falta aí, mano. Último lance da partida. Puta lerda, velho. Contra-ataque perigoso no último lance, mano. Fica aqui, Miranda. Fica aqui, Miranda. Olha ali, não. Na batida. Volpi. Tinha que ser o Volpi para salvar, mano. Porra, time. Pelo amor de Deus, velho. Volpi. Volpi salvando. Volpi de novo. Sempre ele. Se não é ele, não ganha nada. Ai, Jesus. Põe o Hernanes aqui, velho. Cruzamento no último lance. Bola para fora. Ganhamos. Ai, Jesus, mano. Que vitória importante. Porque eu vou falar para vocês, velho. Vamos melhorar a próxima partida aí, por favor. Rotação do time, capítulo 1. Mano, ele está querendo uma... Sei que a próxima partida não é das mais fáceis. Mas precisamos pensar em fazer rotação dos jogadores. Não dá para escalar os melhores contra todos os times. É, cara. A diretoria tem que ter aí, né? A comissão técnica. E, brothers, estudiando desde Mérida o terceiro jogo. Rapaziada, esmago lá. Se você está acompanhando até agora, se eu gostei, é muito importante. Lógico, eu esqueci de falar. Vai ter live amanhã, beleza? Atentos, hein? Atentos. Provavelmente vai ser lá para seis, seis e meia da tarde, beleza? Eu vou informar vocês ainda na comunidade, tá bom? Cara, vamos jogar aí em casa. Por favor, rapaziada. Por favor. Vamos jogar bem, cara. Vamos jogar bem. Vamos fazer umas mudanças. Vamos colocar o Lua Santos com seta azul. O Hernanes com seta azul. O Brenner está cansado? Descansa. Põe o Caleri. Roger Guedes. Vamos fazer umas mudanças aqui. Colocar a rapaziada para jogar, mano. Delacruz nas melhores condições. Beleza. Está jogando muito Delacruz. Paulinho Boy com seta azul. Rapaz do céu. Vou colocar no segundo tempo, hein? Põe no lugar do Luciano para ele descansar, brothers. Deixa eu ver... Quem sabe o Rodrigo Nestor não entre nesse jogo. Ele é volância, né? Beleza. Esse é o time que vai enfrentar o Estu... Mano, não é precisa mesmo do... Todo respeito, não é precisa mesmo do time completo, mano? Para ganhar dos caras. Por favor, 2x0 aí, mano. Olha aí, meus brothers. São Paulo, estudiantes de merda. Merda. Grande merda. De ganhar essa... Puta, mano. Que raiva, velho. O time não joga bem. Eu fico meio bolado, tá ligado? Mas vamos lá, velho. O time está aí com... Completo não, mas... Eu coloquei... Eu estou rodando o elenco aí, né? Para dar uma mexida no jeito do time jogar. No jeito não, né? Na forma que os jogadores se comportam, né? Porque a escalação é exatamente igual a do Galeardo. E é isso aí. Bola rolando. Retranca, velho. Vamos para cima. Bola no Delacruz. No primeiro lance. Vamos, Delacruz. Olha ele de novo. Cortou. Rehabilidoso. Os caras não deixam ele nunca jogar. Girou. Vamos lá. Olha essa retranca. Luan. Léo. Falei Léo, mano. Reinaldo. Olha o Marinho solto. Jogou. Passa. Só passa. Passagem de Reinaldo. Olha ele. Corta de novo para dentro. Molecote. Olha essa retranca, velho. Vim, Marinho. Põe velocidade. Põe velocidade. Jogou no Hernanes. O Hernanes nos dá chance de chutar de fora da área. Aí vai e erro. Olha aí o Estudiantes, mano. O Volpe marcando. Rapaz do céu. Se não é o Volpe na vida do Tricolor, hein, mano? Olha o contrário, né? Vamos lá. Dá o tapa aqui, irmão. Vamos de costas. Girou o jogo no Delacruz. Delacruz dominou. Os caras estão em cima. Cortou de novo. Gira para lá e para cá. Dá o tapa. Ah! O cara está em cima. Vem Reinaldo de novo. Vamos, Reinaldo. Já deu o tapa aqui. Piz Hernanes. Hernanes jogou no Lua Santos. Gira a bola. Errou o passe, filha da mãe. Errou, não. Quase errou o passe. Não era para tocar desse jeito. Marcação forte em cima do Delacruz, cara. Os caras nunca deixam o Delacruz jogar, mano. Jogou no Miranda. Girou o jogo para Reinaldo. Vamos, meu Deus do céu. Jogou no Marinho. Marinho já deu o tapa aqui. Vamos, Lua Santos. Deu o tapa ali no Hernanes. Hernanes de novo no Lua Santos. Isso. Gira, Caleri. Vamos. Luan jogou a bola para Marinho. Marinho dá o tapa lá. Meu Deus! Olha o Miranda. Miranda é bom demais, rapaz. Quer fazer esse time no Miranda, irmão. Jogou no Hernanes. Hernanes joga lá no Caleri. Caleri gira. Gira. Se girar. Ai, meu Deus do céu, viu, mano. É de ferrar, mano. Essas retrancas desses caras, mano. Miranda. Impossível, Miranda. Vamos. Marca, 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 Daniels. Marca. Oh, meu Deus do céu. Jogou um dois nas costas dele, ó. Olha o Diego Costa. Para salvar. Falei? Ainda a bola está com os caras. Miranda. Siné na Sazaga, viu, mano. E lá vem os caras de novo, mano. Reinaldo para salvar. Salva. E boa. E vem o São Paulo de novo. Olha o Roger Guedes. Meu Deus do céu, cara. Jesus Cristo. Ah, já vai voltar os protestos daqui a pouco, viu. Vamos, Miranda. Vamos, Miranda. Joga aqui, mano. Pelo amor de Deus, cara. Diego Costa. Viu o tapa aqui no Hernanes. Vamos. Jogo ali. Vamos, filhote. Delacruz. Tocou a bola ali. Vamos, vamos. Joga no dois. Isso, parça. Já dá lá de novo no Delacruz na Velocinari. Corta, corta, corta. Corta. Passa. Isso. Pisou. Olha o Hernanes. Hernanes na tirada. Putsa merda. Gol dos caras. Gol dos caras. Gol dos caras. É, mano. É, fi. Aqui nós não só ganha, não, mano. É. Gol dos caras, velho. Tava, tava, tava... Tava demorando pra dar uma merda, velho. Tava demorando pra dar uma merda, cara. 1x0 pros caras, velho. Ai, senhor. Dá o tapar lá rápido, velho. Vamos lá. Daniel Alves. Olha o jeito que ele domina a bola. Olha o jeito que ele toca a bola. Vocês estão de sacanagem, mano. Na moral, velho. Olha o time. Ainda bem que não ia ganhar aquela partida lá. Olha, tá perdendo pro estúdio antes de La Merida, mano. Olha o nome do time, velho. Vamos. Vamos, velho. Pega a bola aí. O cara deu um dedão na frente. Já que já era. Vamos, acabou, Júlio. É, acabou. Perdemos pro estúdio antes de La Merida. Vamos ver a classificação, mano. Vamos ver se tá tão ruim a coisa. Aí perdemos, mano. É, velho. Nem sempre nós vamos ganhar. O time tá devendo, velho. O time tá devendo. Fala pra você, o time tá devendo. Mas ganhamos uma aí e empatamos outra. Vamos ver. Bom, meus brothers. Infelizmente, aí, um resultado adverso. Fazia tempo que nós não perdíamos uma dessa aí, né? Mas isso daqui não pode falhar, cara. Não pode falhar. Falhamos. Tudo bem. Perdemos pro lanterna do grupo. Mas ainda estamos na segunda colocação. E só depende da gente aí passar pra próxima fase, beleza? Amanhã é live, irmãos. Não sei se seis horas da tarde, se seis e meia. Ou são pouco antes. Eu vou informar pra vocês na comunidade, beleza? É isso aí, rapaziada. Vamos bater mil likes. Tamo junto! Tchau. Tchau. Obrigado.